Eu tenho uma avaliação e principalmente o teu desempenho individual hoje, né, o Camisa 9 vive de gols, né, você vinha na insistência, né, quando o CSP, o goleiro fez um defesasta, você vem movimentando, buscando isso, a torcida já começava até a cobrar, né, no Camisa 9, porque vive disso, hoje eu consegui os dois gols aí, né, dá a moral pra chegar numa parte decisiva agora do campeonato, né, uma fase final que, cara, vai mais sempre final, né. É, acho que a cobrança é normal, né, igual como você falou, é Camisa 9 vive de gol, eu vim aí trabalhando, eu trabalho bastante, sou um cara batalhador, não deixo de trabalhar, as coisas não vinha acontecendo, mas hoje eu fui feliz, pude fazer os gols, ajudar a minha equipe. Bom, é, porque você avaliasse o desempenho do time nessa sequência maior, né, o Marcelinho quando chegou pelo time em dois clássicos sem tempo para trabalhar, foi mais na conversa, passaram duas semanas, o time já conseguiu ganhar uma evolução, tem mais uma semana pela frente agora pra saber quem é o adversário, né, e poder chegar numa condição bem melhor, né, essa partida ajudou muito isso, é vocês conseguirem imprimir esse trabalho que o Marcelinho vem tentando no Platão do Galo. Não, acho que a equipe vem fazendo aquilo que o Marcelinho tá pedindo, como eu falei, a gente vem trabalhando da maneira que ele pede, hoje a gente pode fazer os gols, trabalhar em cima daquilo que a gente vem treinando, e a gente pode ser feliz, e agora é pensar no próximo jogo, que é decisivo, como diz o ditado aí, é mata-mata, a gente não pode errar, e tá bem preparado pra gente enfrentar esse jogo aí. Sim, sim, com certeza, é, nosso time vem lutando, trabalhando bem, do que a gente vem treinando na semana, acho que a gente entrou ali um pouco frio, né, no começo, mas no final ali a gente encaixou e pôde vir fazer os gols. Amanhã, solto, o Dota Pouco praticamente me siga em primeiro lugar da chave, e o adversário 13, vai acompanhar essa partida, já começa a ajudar o adversário? Com certeza, a gente já vai estar acompanhando essas partidas aí, a gente vai ter essas, hoje, amanhã e depois de folga, a gente vai estar ligado nos jogos, pra estudar o adversário, isso vai ser importante, muito importante, pra gente estar superando, e com certeza a gente vai fazer o resultado positivo no próximo partido. Tem preparação, solto ou bota-flor? A gente tem que estar preparado pro que vir, né, não tem essa preferência não, a gente tem que estar mentalizando o adversário que vir.